Esta é a TV Vortex, a única que você não consegue ver em casa, somente na Vortex. Boa noite. Esta é a Graporreia Xilarmônica, que está lançando na Vortex a sua vida. Esta é a vida da Graporreia Xilarmônica. Muito boa noite. Esta é a Graporreia Xilarmônica. Está faltando o... Boa noite. Está faltando o... Tudo bem, tudo bem. Eu toco, eu toco no lugar dele e não tem problema. Este aqui é Alexandre O Grande, baterista da Graporreia Xilarmônica. Este é Frank Jovem, o guitarrista, o baixista e o cantor da Graporreia Xilarmônica, que hoje não vai tocar guitarra, vai tocar só baixo. E este camarada aqui, este rapaz aqui é Carlos Pianta. Ele é guitarrista. Esta é uma guitarra. Ele é guitarrista da Graporreia Xilarmônica. E este rapaz que chegou agora, que estava mijando. Olha, ele estava mijando. Ele estava mijando. Na calça ali. Este rapaz é Marcelo Birk, guitarrista. Olha a guitarra. Mostra a guitarra. Vamos saber o que é uma guitarra. Esta é a guitarra dele, que ele canta também na Graporreia Xilarmônica. Então, então, a camiseta da Graporreia Xilarmônica apenas na porta, os 600 cruzadinhos. Filhotes da ditadura, todos encordaram na ditadura. É verdade, é o Gato Preto hoje à noite no Beira Rio. Aqui do lado, Pederneiras. Policiais imediatamente cercaram o local. Oscar que não chimarrão. Amigo Pânico. O Marcelo conseguiu lembrar esses tempos da questão de que a gente tentando tocar lá na lavanderia da casa da minha mãe, onde a gente ensaiava, a gente tentando tocar e uma irmã comentou, uma irmã que vocês ficam aí tentando tocar, ficam dando cabeçada. Daí, você tinha que ver uns Galdério que estão rolando aí em Porto Alegre, Renato Borghetti, Alton Saldanha, sei lá quem mais. E daí eu pensei, vou fazer uma música meio Galdério. E daí eu comecei a fazer aquele dedilhado tradicional de milonga e comecei a constituir essa letra imaginando, né? Sim! 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 E o pessoal do Grêmio Cantava essa música no estádio Até que descobriu que era uma banda de colorados E aí começou a cantar bebendo vinho do Wanda Sabe, tipo assim Mas eles tocavam essa música no estádio O Olímpico Na época Olímpico Inteiro cantava E aí alguém falou Pô, vocês sabem que essa música é feita de uma banda só de colorados Inclusive tem o instintivo do Inter Na capa do disco os caras falam Ah não, velho Amanhecia E tu chegava sem casa Com asa A tua banda Pode ir Preparar pra macarrar Com o pé de nada Se não me manda Se não me manda Se não me manda Se não me manda Se eu quero agora Se eu te laço Se eu te laço Sou um cavalo galopando Que é o panora O meu destino É o destino É o destino É o destino Sobre a nossa realidade Talvez é o que eu sinta mais saudade Assim de Porto Alegre Era aquela Os domingos Na Oswaldo Aranha Assim, né Porque Era muito legal E eu acho que Tem muito do que o próprio Frank Canta na letra Assim Sempre a sensação que eu tive Era que Era aquele momento Onde no fim da noite Tu sentava na sarjeta Completamente acabado E se abraçava Que tivesse do lado E isso era uma coisa Que acontecia De uma maneira muito louca Porque Era uma cena Onde tinha punk Tinha metaleiro Tinha gótico Tinha Começando a chegar O pessoal do skate Do rap Um pouco mais além Então Tinha muito isso Assim Era quase que Uma confraternização Entre pessoas Completamente Diferentes E de gêneros Diferentes De música Num mesmo lugar Assim Convivendo De uma maneira pacífica Assim Claro Tava todo mundo Muito louco Tem aquela máxima Que diz que Quem se lembra Dos anos 80 Não viveu Os anos 80 Porque quem viveu Os anos 80 Não lembra de nada Então Cara Eu passei Basicamente Os anos 80 Na sarjeta Dos Valdo Aranha E no garagem hermética O garagem hermética Já é mais 90 Até Talvez Mas é isso Assim Tipo A gente ficava Na rua Na calçada A gente comprava Cachaça Um copão De cachaça No João Enchia a cara E ficava Pela calçada Até o sol Amanhecer E ia caminhando Até em casa No caso Eu já tinha saído Do Bonfim Estava morando Na auxiliadora Cara Fazia esse trajeto O mundo era Bem diferente Do que é hoje E Porto Alegre Porto Alegre A letra Ela faz Ela faz Um retrato De uma coisa Bastante real Que era A Osvaldo Aranha Como uma espécie De universo Da guerra de estilos Ali na Osvaldo Aranha Trafegavam Muitas tribos Muitos estilos Punk Carecas Góticos New Waves Rockers Sei lá mais o que Às vezes Cada semana Tinha uma coisa nova A Graforreia Ela tem essa Peculiaridade Das letras Não fazerem Não contarem Uma história Não ter um Pensamento linear Não é uma coisa Tipo assim Ah, eu estava na minha casa Eu saí da minha casa Encontrei tal pessoa E aconteceu isso E lá no fim Foi assim Que se deu Não tem esse Pensamento linear Nas letras da Graforreia Ano que vem É 25 anos Do disco Coisa de Louco Foi lançado em 95 2020 Cacilda A gente tem que Começar a pensar Alguma coisa E daí Um quarto século Já foi Um disco Que é o disco Que Foi o primeiro disco Primeiro saiu A fita demo Pelo selo Vortex Que era uma iniciativa Muito nobre Legal Dos replicantes Carlos Gerbasi Vander e companhia Toda da banda Eles tinham um misto De estúdio Loja de discos Que vendia Fita cassete Disco VHS E faziam shows Também E alguns desses shows Eles gravavam Digamos ao vivo Sem overdubs Sem Fazer com trilhas Adicionadas posteriormente Gravava uma banda Ao vivo Tocando Registrava aquilo Lançava em fita cassete E lá foram eles Então Os rapazes Da Graforreia Na sua primeira Formação Com um repertório Muito grande Pô Acho que eram Umas 30 músicas Mais ou menos Mais de 30 músicas E foram gravadas Que eu me lembro Tudo Em um ou dois dias No máximo Acho que foi um dia só Essa fita Chama-se Com amor Muito carinho Ela tem um encarte Sensacional Porque Os guris Fizeram a capinha E depois eles queriam Botar todas as letras Como eram muitas músicas E algumas letras Muito grandes Nós temos Não dá Não cabe Não Se a gente fizer Uma folha De ofício Frente e verso Dobrando direitinho Acho que cabe na fita E foi Feito assim Está lá na fita Então dá para até hoje Ouvir a fita E ver Ler junto As letras Que são letras Muito inteligentes Porque Se a letra é horrível Tu não vai registrar a letra Tu vai simplesmente Achar que as pessoas Não vão prestar atenção Se tu colocar Amigo Punk Para um Carioca Ou um baiano Ou enfim Alguém de fora Da linha do Mampituba Digamos assim Tu vai precisar Traduzir alguns termos Saca? E isso Acho que acontece Até hoje E tem essa identificação Talvez lá Lá fora Legal de falar Lá fora Do Rio Grande do Sul O nosso país Daqui e tal As pessoas Tenham até Talvez No primeiro momento Uma resistência Mas talvez Uma curiosidade Pô Olha só como eles estão Cantando Diferente Soa diferente Mas não A gente só fazia música Eu acho Não tem Era bem mais simples Do que É Não se pensa muito A gente não pensava muito Eu acho que eles também Não Só fazia música E tocava Não tem Ah vamos fazer isso Por causa disso Ainda mais eles Que são bem chinelão Assim O que eu posso te dizer É que a música É um fenômeno Tá É uma música Que Há muito tempo Toca regularmente Nas rádios Tá E se tu for Fazer uma avaliação Não são muitas músicas Que conseguem Isso Né Então tá Então isso É um ponto É uma música Que há muito tempo Toca Com frequência Nas rádios Certo Tá Ponto É uma música Que Tudo que é banda Que toca Cover Que inclui no seu repertório O rock Feito no Rio Grande do Sul Ou esse chamado Rock gaúcho Que pra mim é uma coisa Que já terminou Assim Esse rótulo Rock gaúcho Inclusive as novas gerações Tentam fugir dele O que eu acho legal Também Tipo Bossa Nova Bossa Nova Já teve o seu início Já teve o seu fim Então vamos Vamos falar Desse período Que chamam De rock gaúcho Como se fosse Um movimento Tipo um mangue beat Movimento rock gaúcho Perdi a linha De raciocínio O Vander Wildner Fez O Richard Serraria Lá Que fez uma versão Né Então A galera É um bando de bicho Muito maluco Já aconteceu De um amigo Comentar Assim Cara Tu não cansa De tocar Nunca diga Amigo punk Cara Não Pula cerca E foge Da lida Lá uera Aham Lá 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 Amigo punk Escute esse meu desabafo A essa altura da roiá Já não importa o nosso bafo Pega a chinoca Monta no cavalo Desbrava essa coxira Atravessa o sol da aranha Entra no parque Falomilha Entra no parque Paroupilha Entra no parque Paroupilha Aonde eu ouço a voz acordeona Já escuto o gaiteiro puxando o fole Vai animando a galdenhada do bulicho Enquanto eu sigo detonando o hardcore Amanhecia E tu chegava sem casa Com aça, com aça Com a mãe da bombinha Se preparava o meu cargado Com o verbo em praça E não importa se não tem lata de cola Eu quero agora assistir a meus beledos Com o meu cavalo galopando o campo afora O meu destino é um destoque, mas eu chego Aonde eu ouço a voz acordeona Já escuto o gaiteiro puxando o fole Vai animando a galdenhada do bulicho Enquanto eu sigo Enquanto eu sigo Detonando o hardcore Uma versão bem específica Específica Con ação bem Tchau.